Oi, gente! Pra quem não conhece, eu sou o Dror Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje, eu começo mais um vide-aço pra vocês. E hoje, hoje é um vide-aço. Nossa, eu tô confusa, né? Tá pra c******. Tá refazendo a abertura fragmentada agora. Todas as informações que você deu nos primeiros 10 segundos, você tá explicando. Não é vlog, nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram no último vídeo. Então, eu trouxe essa pessoinha aqui pro meu vídeo ficar mais feliz, mais engraçado, mais legal. Porque ele é muito engraçado. Mas as pessoas do canal não gostam de mim, elas acham que eu sou grosso. Não, eu gosto assim, é só uma ou outra, mas... As pessoas do seu canal não gostam de mim. É que às vezes você é meio grosso mesmo. Mas é que às vezes precisa, né? Dentro de um relacionamento, todo mundo tá vendo agora, sabe? Que às vezes é bom você, né? Dar um, tipo... E como a gente grava, como eu gravo tudo, né? Exatamente. Ou quer ver, tipo, mil maravilha? Quer ver treta, na verdade. Não é mil maravilha. É quando, às vezes... Vai falar que você tá felizão 100% lá do seu cremosão aí. Que o cara, tipo, só te trata. Ó, 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 ó. E é disso que nós vamos falar. Vamos falar de relacionamento? Você virou o Dr. Phil agora do YouTube? Então vamos responder a primeira pergunta. Isa, assisto vocês de Luxemburgo. Conheci o canal porque o YouTube me recomendou. Adorei o conteúdo. A minha pergunta é... Como é que você lidou com a reviravolta que aconteceram na vida de vocês nos últimos tempos? É... Como não perder a fé em Deus com tudo que aconteceu? E sobretudo com como o coach reagiu? Muitos beijos. Já adoro o canal. Um beijo pra vocês, Isa. Sempre encara a vida como sempre podia ser pior, sabe? Então eu acho que tudo que acontece na vida da gente de coisa ruim, a gente fala... Ah, não. Mas foi bom acontecer isso porque podia acontecer aquilo. Então a gente sempre leva pro lado bom. Sempre. Porque a gente sempre pensa que Deus tem o melhor pra gente. E é mais assim, não é nem que a gente vê só o lado bom, né? Ou se a gente vê o que poderia ter sido pior e tal. Mas a gente é muito realista, você entendeu? Por exemplo, eu perdi meu pai, sabe? Eu perdi meu pai, mas eu lembro que eu tenho minha mãe. Viva. Entendeu? Então isso me conforta. Então por isso que eu falei, podia ser pior, né? Podia perder os dois. Entendeu? O lance todo do bebê, a gente perdeu o bebê, né? Cinco vezes. Mas a dor do saudável, sabe? Tá aqui do meu lado. Então é só ser realista, cara. Não é nem que a gente é positivo demais, não. É que nem o lance do próprio Logan, né? Quando aconteceu isso, a gente falou, não, mas graças a Deus ele tá vivo. Ele não morreu, entendeu? Ele tá vivo. Tem, o Logan existe. Mas só não tá com a gente. Então a gente conseguir se confortar dessa maneira... A gente vê a vida assim. É. A gente vê a vida assim. E sabendo que Deus tava planejando algo muito melhor. A gente sempre foi assim, né? E cada vez mais, e quando acontecem essas coisas, a gente reforça mais ainda a fé. Lógico que tem gente que não consegue e acaba entrando em depressão e acontecendo ao contrário do que aconteceu pra gente. E a fé é exatamente isso. Às vezes a gente respeita pra caramba quem não tem religião ou quem não acredita e tal. Mas ter fé é exatamente isso, cara. É você ser tão seguro de que existe um Deus olhando... É crendo que não existe. Deus olhando por você de uma maneira tão presente e tal, que você fala, não, meu, não vou me preocupar com isso, porque eu sei que se é pra eu passar por isso aqui, existe um porquê. Eu só tenho que passar. Eu só tenho que enfrentar. Entendeu? Então isso dá força, cara. Só que é uma coisa que eu acho que a pessoa não vai acordar amanhã sentindo, né? Não. A pessoa tem que praticar, a pessoa tem que viver a religião. Se você não gosta do método tradicional, tipo, ir pra igreja e ler a Bíblia, que eu falar a verdade, eu também relutei muito pra fazer, eu gosto de ir pelo lado que me entretém. Então eu ponho no YouTube, às vezes, cara, um influenciador cristão, um pensador, um padre, um pastor, alguém que seja coerente, né? Que casa com as minhas ideias e eu começo a ouvir e também gosto de ouvir o outro lado. Eu gosto de ouvir o cara que não acredita em Deus. Você entendeu? Porque o contraponto é importantíssimo pra mim. Eu uso isso na minha profissão, eu uso isso em tudo. Então eu ouço também o ateu, eu ouço todos eles. E cada vez que eu ouço mais um ateu, mais faz sentido o quanto eu tenho fé, entendeu? Porque eles querem explicar só pelo lado da racionalidade e reduzem a nossa existência humana à racionalidade. E chega num ponto que eles não conseguem explicar. Não, não é nem que eles conseguem explicar, só que eles só explicam. E fé não é explicação, cara. Fé é sentir. Você tem um amigo que ele até fala assim... Não tem, como é que você vai discutir, né? A gente sai como tolo, às vezes. Porque, tipo, eu confio e confio. Ah, mas você confia e você não sabe, não tem uma prova, não tem uma evidência? Eu tenho um amigo que ele não crê, mas ele fala assim, que eu sou mais feliz por crer. Porque ele fala assim, numa situação ruim, como eu não creio em nada, eu não tenho esperança nenhuma. Agora você não. Tem pra quem recorrer. Por mais... Hã? Ele não tem pra quem recorrer. Não tem pra onde correr. E eu não. Eu já tenho a esperança de que vai melhorar, entendeu? Então, assim, a diferença que ele falou entre nós era essa. Então, vamos ser felizes. Vamos crer que Deus vai e ajuda, né, cara? Com as perdas dos bebês, isso atrapalhou alguma coisa na vida sexual do casal? Você sente dor na relação a algo de tipo, tenho curiosidade, obrigado, beijos, amo vocês. Não. Deve ser uma coisa que o pessoal tem curiosidade. Se o fato de perder deixou alguma dor, alguma coisa assim. Dor, não. Não teve nada, não tem problema nenhum. Pode madeira. Pode cair pra dentro. Tem que mudar nada, não. Nossa, caraca, mano. Que horror. Quando você e o Rubens adotarem outra criança, pensam em adotar bebê que nem o Logan ou idade indiferente? Te adoro. Juliana, não, a gente quer newborn de novo, né? Ah, é. A experiência foi boa. Eu acho que a conexão que a gente conseguiu criar com ele, pelo fato dele ser realmente um newborn, um bebezinho, eu acho importante. Eu adotaria uma criança um pouco mais velha, assim. Se acontecesse, vamos supor, acontece alguma coisa. Podendo escolher, eu iria pelo menos no caminho. E aqui, newborn, gente, é só assim, é só através dessas agências. Oi, Dor, a pergunta é meio chata, mas vocês sempre deixaram claro que ia adotar outro bebê. Caso a mãe biológica do Logan gravide de novo e coloque novamente pra adoção, vocês prontificariam a adotar? Caraca. E se mesmo se fosse outro menino? História de filme? Olha. A gente já falou nisso, vai que venha uma menininha, né, dela de novo. Ó, é assim. Filho. Filho? Você chamou muito de filho. Não, não, você confundiu. Tu tá mentindo. Eu chamo ele de filho. Não chama a cara dele. Por que você tá me batendo? Porque você confundiu com o Logan. Filho. Deita aí e fica de boa. Apesar de ser uma história de filme, impossível não é, né? E dado o relacionamento que a gente tem agora com a mãe biológica, óbvio que eu ficaria com o bebê. Só que eu ia ter uma conversa bem séria com ela depois. Olha só. Ia dar uma camisinha pra ela? Deu, né? Fecha a fala. Dá uma controlada, se ele sossega o facho aí, porque tá fora. Hoje o Logan não está aqui, gente, porque ele está dormindo lá com a Monique. E agora veio esse outro bebê aqui, que é o filho. A Milton. É o nosso filho. Camila Tayana. Dorinha, você e o Rubio já tiveram crise conjugal? Queria muito que vocês fizessem um quadro dando conselhos amorosos. O que você acha, amor? Você acha da gente fazer um quadro de conselhos amorosos? Não sei se vai ser bom, porque tem uns conselhos nossos que gera tretas no casal. Quantas vezes você não fala, a gente faz alguma coisa aqui, que daí, vamos supor, eu faço alguma coisa, aí as namoradas ficam tudo assim, viu fulano? Olha o que o coach fez. Ah, é. Viu fulano. É, porque ele faz muitas surpresas pra mim. Não, e é vice-versa. É que assim, primeiro conselho, de graça. De graça. Antes de começar esse quadro aí. Antes de começar o quadro, esse vai de gracinha pra você. Relacionamento exige dedicação. Como se você estivesse conquistando ainda. Como se você estivesse namorando. É, como se você está namorando. Se você está namorando, você, meu, depila, né? É a batedeira do chuveiro o tempo inteiro pra ficar no ponto. Aí casa, larga a mão. Você arruma pra caramba pra sair, aí casa, larga a mão. Sai pra rua, vê um negócio que você acha que o outro ia gostar. Comprava quando era, agora você já não compra mais. Então você tem que se dedicar. É um processo, é conquista todo dia, entendeu? E uma coisa muito, assim, que eu falo no meu caso, né? Que o que você me conquista todos os dias. Porque você me elogia muito, né? E eu também te elogio. Então eu acho que isso aí é uma coisa que não pode deixar morrer, sabe? Sempre você tem que estar elogiando. A atmosfera é boa, assim, né? E outra, não minta, né? Não minta. Elogie sinceramente. Não, isso é verdade. Elogie sinceramente. Não faça um elogio que você não sente e tal. Porque aquilo começa a alimentar uma coisa ruim na outra, uma coisa falsa na outra pessoa. Você adora ver um progresso mesmo em alguma coisa, ou um trabalho que eu fiz que foi legal, que ela gostou. Sabe? Ela fala. E isso é uma coisa que você pode exercitar não só no casal. Você pode exercitar com os amigos, com as pessoas à sua volta. Tipo, faça elogios sinceros. Você entendeu? Tipo, é o seu pai que você foi almoçar no final de semana e você sentiu uma coisa boa e fala assim, pai, pô, obrigado por tudo que você fez por mim. Olha onde eu cheguei e tal. Devo isso a você. Pô, é um elogio sincero, cara. E às vezes a gente não fala isso. De vez em quando a gente, né, dá umas discussões, mas é coisa muito rara, né? Mas não é crise. Crise eu acho que é um período, assim, que você passa, tipo, ah, nossa, faz três meses que o casamento tá em crise e tal. Não. Não. Deus protege mesmo. Então, todo dia eu rezo e peço proteção pra gente parar. Nenhuma alma infiel atacar o nosso relacionamento. Eu te amo muito. Muito obrigado, Tomi. Eu te amo muito. Obrigado. Você não vai falar te amo. Eu falo obrigado. Dura, o exame de estorossalpigografia. Caraca. Esse exame que eu vou fazer aí, dói pra caramba, não vá sozinha. Na hora que injeta o contraste, quando fiz, passei mal e não me avisaram pra levar acompanhante. O Rubens vai comigo nesse exame, né, quando eu for fazer, que eu não sei nem quando eu vou fazer. Uma pergunta, mas o problema não são por conta dos hormônios que você toma pra competir? Não porque toda vez que eu tentava engravidar, a gente fazia, a gente sempre fez exame de sangue, né, antes de tentar engravidar e tal. E aí eu levava pra médica e os hormônios estavam normais, então eu não tava tomando hormônio, né, na época. Então, não tinha o que fazer. Tipo, os hormônios normais, a médica falava, não, pode engravidar. Porque a primeira vez, eu lembro que a gente, né, como foi a primeira vez que a gente tentou em 2011, a gente fez uma investigação bem grande antes. E você também fez, né, porque as pessoas perguntam, ah, mas o Rubens já chegou a fazer algum exame. Sim. E no começo a gente fez um mapa geralzão, assim, eu fui no médico, a Dura foi ao médico e a gente levantou exatamente essa questão. Falou assim, ó, a Dura é usuária de hormônio por conta das competições. Apesar de não ser uma abuser, né, não usar doses muito altas e tal, a gente quer saber se isso apresenta algum risco. Aí ele falou assim, pode apresentar, mas nós vamos investigar nela pra ver se houve algum problema. E aí fizeram a investigação e falaram, não, você não teve consequências nenhuma por conta disso. E a gente voltou a refazer isso algumas vezes e a gente passou por alguns especialistas, tá, pessoal? A gente foi em alguns obstetras, algumas pessoas, né, diferentes. A gente fez até o exame de cariótipos, né? Todos, nenhum deles, né, em momento algum desses nove anos, falou assim, olha, a causa são os hormônios. A gente começou a tentar quando a gente teve o aval deles. Até porque a Dura tinha uma vida muito planejada com relação às competições. Então quando eles falaram assim, pode começar a tentar, foi quando a gente tentou. E eu sei que é só uma dúvida que muita gente tem aí por conta da Dura ser atleta, mas não, no caso dela não teve. Pensa em criar o Logan aí ou vocês pretendem voltar para o Brasil? Quais são os seus planos para o futuro? Para o atletismo. Na verdade eu entendi antes de ser atleta. Pensa em voltar a competir? Bom, a gente não pretende voltar para o Brasil só para visitar a família mesmo, né? Para eu competir, eu ainda não sei, né? Eu estou deixando a vida me levar. Estou aproveitando, né, a cada momento. Porque hoje eu estou descansando, então eu me permito comer, me permito... Ah, hoje eu não vou treinar, vou ficar com o Logan, só vou fazer isso, aquilo. E se eu estivesse pensando já em competir ano que vem, eu já estaria louco aqui, né? Hoje. Ah, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Questão de hormônio também. Então eu estou dando uma descansada com tudo. Para depois pensar mais para frente. Ainda não sei, não estou com isso na cabeça. O Logan, o que você acha? Nada? Não, nós não gostamos do Brasil. Ah, mas então vocês não gostam do Brasil? Pô, não digam isso, a gente é no Brasil, cara. A gente é ter orgulho pra caramba de ser brasileiro, entendeu? Só que foi um país que, infelizmente, não nos deu as oportunidades que os Estados Unidos nos deu. Então a gente gosta dos Estados Unidos também, entendeu? A gente é brasileiro, sempre vai ser tudo. Mas a gente tem sim, cara, uma gratidão muito grande pelo país aqui, as oportunidades que a gente está tendo, tudo, sabe? Então a gente vê a nossa vida aqui. Falar que nunca a gente vai voltar, não dá para falar, né? Jéssica Gonçalves. Dorinha, o Logan está crescendo muito rápido, está muito fofo e lindo. Ele parece com vocês. Qual foi a maior diferença que você notou depois de parar os recursos ergogênicos? Um forte abraço. Campos do Jordão, pertinho da nossa cidade. Um beijo pra você, Jéssica. Que saudade do pastel do Maluf. Ó, o que eu mais senti diferença foi no próprio rosto, né? Dá muita diferença, né? Me sentia muito inchada, sabe? Quando eu estava tomando. Claro que assim, meu, o físico fica perfeito. Mas em relação ao rosto, que eu notei muita diferença, e que eu até falo pro Rubens hoje, que eu penso em voltar a competir, mas às vezes eu penso... Tudo tem um... Consequências. É, tudo tem uma consequência. Então eu penso no que pode acontecer. Aí quando eu olho foto minha quando eu estou competindo, eu não gosto de olhar o rosto. Aí hoje eu já estou mais feliz, né? Feliz com o rosto, mas não com o corpo. Então assim, é uma... Não adianta. Eu estou... Não sei. Eu não... Passarinho que come pedra sabe o estômago que tem. Boa. Eu estou achando bom pra caramba. Porque eu fiquei mais feminina, né? Ah, tudo tem... Como você falou, tudo tem parte boa, né? É super top ver você, tipo... Rachada, forte, não sei o quê. Porque dá um assim... Você fica motivado pela pessoa, né? Caraca, olha como ela está ficando, não sei o quê. Agora está bom pra caramba. Mas amor, estou com celulite. Mano... A bunda é desse tamanho aqui, ó. Celulite, cara, deixa eu te falar uma coisa. Barriga. Celulite é como a mulher mandando uma mensagem de eu te amo em braile pro homem, pro cara passar a mão assim, e sentir, entendeu? O amor. Ai, amor. Homem que não gosta de celulite não é homem, rapaz. Para com isso, seu tanga frouxa. Me empolguei. Perguntou, o Luga nasceu de parto normal ou cesárea? Foi parto normal e a mãe biológica disse que... Foi rápido, muito rápido. Trinta minutos, né? Foi de parto. Tamires Amorim falou, Dura, eu acho sua casa linda. Eu tenho uma dúvida. Você mesmo limpa tudo? Ou tem alguém que te ajuda na limpeza? Fora o Rubens. Por isso que tem que limpa, tá? Por isso que tem que limpa, tá? Como não sabe qual ajuda na limpeza? Tem uma pessoa, uma não, duas, né? Duas meninas que vêm aqui a cada 15 dias. Tá uma empresa, né? É. A cada 15 dias pra limpar a casa. A gente não suja muito, né? Cinco quartos a casa. É bem grande. Como a gente fica mais aqui embaixo, né? Fica mais na cozinha. A cozinha é o que mais suja, né? A sala ali, onde os gatinhos fazem cocô e tal. A gente acaba mantendo limpo ali, né? E as meninas sempre vêm, daí elas limpam geral. A gente nem entra, às vezes, em algum quarto, né? Tem que ter, porque assim, daria pra manter? Lógico que daria pra manter. Só que é aquele negócio. A gente tenta ser produtivo nas coisas que a gente faz, né? Pô, a Dora administra a empresa. Cuida do Logan o dia inteiro, praticamente, né? Tirando o horário que a Monique tá aqui. Tem que treinar, tem que fazer dieta, não sei o quê. Eu também, tem meus a fazer. Tem meus atletas, tem a empresa, tem os produtos. É muita coisa, entendeu? Então a gente prefere ter uma pessoa ajudando, né? Pagar pra uma pessoa ajudar e a gente administrar. E realmente, a gente não sujeira, a gente não faz. A casa é suficientemente limpa pra ser saudável e suficientemente suja pra ser feliz. Nossa, maior, de onde você tira essas coisas? Porque eu tinha um quadrinho que tinha lá na nossa casa, uma vez. Verdade. Bom, Yara, assistente. É possível adotar uma criança maior, com 3 a 4 anos, esse método que vocês fizeram, ou apenas... A gente já falou, né? Não, é possível. Mas... Dá sim. É um outro sistema, é um outro sistema. É, não nesse método. É, é diferente. Eu acho que é mais pelo governo mesmo, né? O foster care... Deve ter algum programa também. É, é. É porque esse programa, o que acontece? Esse programa é especificamente pra tirar mães que estariam pensando em aborto. Aborto, é. Pra colocar na agência e arrumar uma família, entendeu? Eles já casam, assim, no momento em que a mãe tá grávida. Geni Pontes. Gente, direto, o pessoal me manda isso, mas eu sempre falo que as pessoas não ficam ligadas no meu vídeo. Vem a possibilidade de uma barriga de aluguel. Ah, Geni Pontes falou. Mano, Geni? Geni, cara. É, Geni. J-H-E-N-Y. Geni. Desculpa. Geni, desculpa. Geni Pontes falou. Dora, vem a possibilidade de uma barriga de aluguel. É tão comum. E o filho de vocês teria a genética de vocês. Bom, mas a gente sempre quer ajudar as pessoas, né? Tipo, isso pra gente indifere se tem genética da gente ou não. A gente quer pegar uma pessoa que engravidou, que ia abortar. Então a gente tá ajudando. É uma criança que já estava sendo desenvolvida, né? Já tava no útero. É, vou falar o meu ponto de vista. Espero que as pessoas não me julguem. Eu e a Dora estamos tentando ter filha há 9 anos. A gente perdeu 5 vezes. Que a gente sabe, né? Então, nitidamente, existe alguma coisa. Não vou falar problema, não vou falar nada. Existe alguma coisa, né? Eu entendi que isso foi mais do que prova de que o nosso caminho... Dê uma cortada no vídeo aí, porque a gente não viu que acabou o tempo do cartão. Então a gente tá fazendo de novo. O que eu refleti foi que, assim, o meu caminho, o nosso caminho, não era o caminho tradicional. Não era o caminho de ter um bebê da maneira tradicional. E sim de tentar ajudar alguém. Não a mãe, no caso, ajudar um bebê. Um bebê que talvez nasceria numa condição de pouca qualidade de vida. Ou num ambiente não saudável. E até ajudar a mãe, mas de evitar ela fazer o aborto, né? Exatamente. Então a gente entendeu isso. Não vou reiterar isso. A gente não julga, não é contra nada. Quem quer fazer fertilização in vitro, barriga de aluguel. Acho que todo meio é válido pra você realizar o seu sonho, né? O nosso sonho fazia mais sentido no nosso coração adotando uma criança do que tentando outro método. Porque, naturalmente, já existiam provas suficientes de que não era desse jeito. Pode acontecer. Pode acontecer. A dor é engravidar amanhã e a gente tá um bebê, né? Por razões biológicas e tal. Mas, até o momento, foi a lição que a gente tirou. Então, a gente viu como a melhor forma da gente seguir o nosso caminho adotando uma criança. E tá aí o resultado. Teve toda a história do Luga, vocês sabem e tal. Mas, olhou muito a pena, cara. E a gente viu que esse é o nosso caminho mesmo. Porque a nossa vida se transformou com a chegada dele. Eu acho que você tem que fazer, né? Se você tá perseguindo isso também. Você tem que fazer o que você julga ser melhor. E o que tá no seu coração, né? O que tá no seu coração. Que Deus vai colocar no seu coração a melhor coisa. Que é a melhor forma de fazer, o melhor caminho a tomar. Então, faz o que o seu coração mandar e é isso. Ó, você vai me ajudar agora. Menina marota, mulher empoderada. Que está querendo o conselho de uma mulher linda, maravilhosa. Que há 17 anos deixa o mesmo cara apaixonado. Vai ser o Na Cama com a Dora. Marca a hashtag. Na Cama com a Dora. Vai ser um quadro novo da Dora. Conversando com vocês de mulher pra mulher. Tipo aquele... Posso aí eu falar uma coisa que agora todo homem acha que mulher faz. Por quê? Porque você sabe que a gente cresce imaginando que vocês, quando estão juntas, vocês ficam de calcinha e sutiã fazendo guerra de tracete no quarto. Isso é muito de filme. Conversando. Ai, aquele menino é lindo. Ai, só vou... É muito de filme, cara. A gente imagina isso. Não corta. Essa é a brisa. Tá bom. Então ela vai fazer o programa deitadinha na cama dela. Entendeu? Sentadinha na cama dela aqui e tal. Não de calcinha e sutiã. Que seria meio estranho na televisão. Mas ela vai ler as perguntas de vocês, começar com você, de repente levar algumas convidadas. Nossa, amor. Pra dar conselhos. Nossa, que... Oh, você é muito criativo. Sim. Eu quero participação de lucros nesse canal aqui. Tá bom. Eu te dou 30%. Bom, é isso. Quem gostou desse vídeo já sabe. Deixa aquele likezão. Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. E fui. Tchau. Não tem mais nada que falar pra ele. Tem. Quando você estiver correndo na rua, corra na contramão. Na calçada, claro. Mas na contramão. Olhando os carros de frente. Isso previne acidentes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto